Oi família, vamos fazer um passeio especial hoje. Onde que estamos? Adivinha, gente. Essa cachoeira maravilhosa atrás da gente. Cachoeira do... Pretos. A maior do Brasil. Não é a maior do Brasil, mas é a maior de Joanópolis. Mas é linda. É linda, gente. Olha isso. É incrível. Então é uma minha cidade. Olha que cachoeira maravilhosa. 154 metros de queda d'água. Está com pouca água em mim, gente. Tem a pouco antoando que essa queda d'água é bem maior. Olha o entorno. Fazia tempo que eu não vinha pra cá. E agora tem essa passarela aqui, gente. Que eu vou... Voltando pro carro eu mostro melhor pra vocês. O pessoal sobe na pedra aqui, ó. Antes não tinha essa passarela e a gente já vinha direto pra pedra. Já já mostro um pouquinho mais dela pra vocês. O Jorge já subiu com o drone aqui. Depois eu vou ver se eu coloco umas imagens do drone pra vocês. Pra vocês verem essa queda d'água mais de pertinho. Mas é isso. Meu pai ficou cortando a graminha da igreja. A gente tem uma igreja aqui pertinho da cachoeira. A gente deixou meu pai. E veio aqui pra... E tá um pouquinho mais em contato com a natureza. Tá os dois aqui, ó. Coisa mais linda, gente. E essa é a passarela que eu tava falando pra vocês. Não tinha nada disso. E aqui tá modificando bastante. Tá ficando a coisa mais linda. É, a gente já só passava por algumas pontinhas. Eu vou mostrar a pontinha antiga que a gente passava aqui, ó. Era só isso, gente. E agora fizeram essas passarelas incríveis. Tem acessibilidade agora desde que a gente chega no pátio principal da cachoeira até a chegada da cachoeira, gente. Então tá super acessível. Se alguém quiser conhecer ou se já conhece, deixa aqui no comentário. Tô falando pro pessoal que agora tá super acessível aqui, né? Ah, aqui dá pra... Minha avó veio aqui faz uns 4, 5 anos. E não tinha essa acessibilidade toda. A gente andou tudo na terra, fala. É, era aqui, ó. Essas pontezinhas, gente, ó. Mas olha que interessante que eu vi ali. Acho que ali vai ser um lugar de trilha que eles fizeram uma ponte... Já vou mostrar pro pessoal. E olha como tá isso agora. Olha esse sol incrível, maravilhoso. Tava fazendo umas imagens com o drone. Falei pro pessoal. Tô tentando trocar alguns trechos aí. Maravilhoso. Lindo, lindo. O pessoal vai amar. Gente, não tem coisa melhor que respirar esse ar. Mas parece que... Parecia que tava com pouca água. Depois já aumenta de novo. Eu falei pro pessoal que a queda d'água deu uma diminuída. Mas acho que é época do ano, amor. É época de agosto é mais seco. Nossa. Nada como aquela pontezinha que a gente passava antigamente, né? Nossa, muito de céu. Lembra? Tá pegando os pedaços daquela ponte? Era todo fim de semana, né? Era. Todo fim de semana. Uma delícia. Nosso programinho de fim de semana era vir pra cachoeira, lembra? Pegava o carro e se mandava pra cachoeira. Uma delícia. Nem que fosse pra tomar um sorvete. É. Não era? Era. O pessoal, mas já foi embora. Já. Perdemos a rosada. Perdemos. Olha que bonito. Lindo, lindo, lindo. Ai, Deus é maravilhoso, gente. Olha a coisa mais linda. Isso aqui é a mão do homem e não faz. Meu Deus do céu. Deixa eu dar um 360 aqui pra vocês. Devagar. Agora a gente já tá saindo da área da cachoeira. Não na área da cachoeira, né, gente? Da área da parte de queda d'água principal. O Duque já veio. Ah, não. A cachoeira que ele foi foi a cachoeira de... Ah, o outro escondido. Não, o Tampo de Jordão. Ele foi a cachoeira de escondido também. É mesmo? Foi. Não lembrava, amor? Não existia. Amor, ela não era nascida ainda. Gente, estão fazendo... Estão fazendo uma ampliada aqui. Estão fazendo tanto, não vem? Esse portal não existia, gente. Confia. Não existia. Eu cheguei aqui, achei muito surreal, porque... Vemos meus maiores sonhos, não existia isso aqui na cachoeira. A cachoeira da minha cidade? Nunca. Estão fazendo essa ponte maravilhosa para alcançar. E aqui nós estamos na entrada da cachoeira, gente. Olha isso. Portalzão na entrada da cachoeira. Coisa mais linda. Aqui é restaurante, gente. Restaurantes logo na entrada. Quem tiver interesse em vir para almoçar, passar uma tarde, um fim de semana. Como eu estou gravando para vocês na sexta, então está fechado os restaurantes. Mas final de semana esses restaurantes funcionam. Atendimento de banheiro, feminino, masculino. Sorveterias. E esse pátio aqui é enorme. E o portalzinho que eu falei para vocês. Com a pontezinha de entrada com acesso para a cachoeira. E é isso. Um 360 para vocês entenderem como fica aqui. Essa ducha é conhecida como tibum. Tem uma... Uma argunha que corre. Enche o balde e você fica aqui de baixo. Quando o balde enche, ele vira uma argunha gelada na cachoeira da sua cabeça. Mas acho que também só funciona esse final de semana. E é isso. 360 aqui do pátio. O acesso. O estacionamento fica para lá, gente. E já já mostra. Ela está com medo de entrar no tibum. E cai água nela. Ah, mas aquilo é cai água mesmo, viu? Mas está desligado o tibum. Será? Olha lá, gente. Vou ter que voltar. Minha mãe está indo aprontar no tibum. Se fosse um outro dia, a minha mãe ia tomar um banho no tibum, gente. Acho que não tem, né? Não. E se tivesse? Se tivesse, ia tomar banho no tibum. Imagina. Aí você vai ficar muito feliz, né? Mas eu acho que o tibum só funciona de... Oh, meu amor do céu. De beijinho na flor. Minhas amiguinhas, meus amiguinhos. Estamos aqui passeando na cachoeira. Querendo tomar banho no tibum. Só que sábado e domingo funciona o tibum. Hoje é sexta-feira e ainda não, minhas amiguinhas. E você está lá com tomar banho, né, mãe? Não, eu não trouxe roupa. É 18 quilômetros daqui onde eu morro. E a gelada do cabelo? Se bem que o sol aqui está, mãe. É, o sol está muito. O sol está bom tomar banho gelado, né? É, mas só dá um mergulho na cachoeira. Beijo, amiguinhas. Meus, voltei. Aqui, esse daqui é o restaurante da cachoeira. É o restaurante dos meus amigos. Eles são muito legais, muito simpáticos. Quando vim para Joanópolis conhecer a cachoeira, vem lá no restaurante dos meus amigos. Isso aí, mãe. Faz propaganda mesmo dos seus amiguinhos. Beijinhos. Oi, filhinha. Olha, eu encontrei uma florzinha para te dar. Nossa, mãe, como você está romântica hoje. Ai, eu estou. Mas não pode ter vento. Se você estiver vendo, ela vai embora. É, dente de leão. Hum. Olha, que bonito, mãe. Olha que lindo essa flor. Dente de leão. Dente de leão. O nome dela não deveria ser dente de leão, porque ela é bonita. Olha, só se eu assoprar, ela vira um pauzinho. Pauzinho ou pózinho? Tá bom, mãe. Só vir com o pauzinho. Eu aceito o cabinho. Eu vou guardar de lembrança. Não, mãe. Eu vou guardar de lembrança. Você nunca me deu flor. Olha. Não acredito. Verdade. Só por causa disso, eu vou te dar um ramalhete de rosas. Ai, que romântica. O Jorge todo empolgado. Está aprendendo a mexer no drone. Colocou o drone para seguir ele, ó. Olha. Toda empolgadinha. Olha lá. O filho dele seguindo ele. Não, mãe. Não, não é o cachorro não, gente. É o drone mesmo, olha lá. Olha lá. Agora eu vou tomar uma rocha. Parece um cachorrinho. Olha lá. Ele está todo empolgado, gente. Vamos ver a mãe aprontando. Jesus Cristo. Ela falou que eu tomou uma ducha. Foi mesmo. Olha lá. Misericórdia. Mãe, você falou que eu tomou uma ducha. Veio mesmo. Não, mas é boa. Coisinha, gente. Eu falei, ou minha cidade. Olha. Aqui tem umas casas de chalés para alugar. O ladinho da cachoeira. Se bem que a estrada toda da cachoeira tem chalé para alugar, gente. Camp. E eu não paro de falar, gente. Camping, gente. Camping. Já vim acampar aqui. É maravilhoso. Venham. É uma experiência maravilhosa. Eu acho que está melhor do que alugar chalé. A quem gosta, né? Ah, encontrei meu priminho. Que eu não conhecia. Filho da minha prima. O meu chão? Davi Luiz, né? Mas eu não falei com ele. Não mostrei ele para vocês porque... Ah, porque a primeira vez que eu vi... Eu encontrei ele na casinha do lobisomem. Eu fui mostrar a casinha do lobisomem para vocês e ele estava dentro. Porque... E não mostrei. Ah, acha que a gente consegue passar por aqui? Consegue, né? Sim. E não mostrei porque... Primeira vez que eu vi ele, então... Minha mãe acabou de cumprimentar o primo. Aqui na cachoeira todo mundo parente, então... Se dá um passo, conhece o encontro pessoal das antigas. Os chalézinhos que eu falei. Mais chalé. Ó. O Jorge arrumando o drone. E aqui é toda área de restaurante também. Que fica no estacionamento. Então vocês viram. O estacionamento é bem... Bem pertinho da cachoeira. Na verdade era para ser um passeio. Eu resolvi mostrar tudo para vocês. E está sendo meio que um vídeo explicativo. Porque... Para quem quiser conhecer... Já fica vendo aqui como que é a cachoeira. Ai, gente. Ali tem um pastel e um caldo de cana tão gostoso. Aqui, ó. Super aprovado. Minha mãe já está ali na frente. Certeza que... Tem alguma coisa. Aqui também. É onde vocês podem desfrutar da bolha dos meus amigos. Os mesmos... Ah, os mesmos amiguinhos do restaurante, né amor? É. Amor. Mãe. Aqui é onde ficam as boias para rodar para lá. E para rodar para baixo. A minha mãe diz, Zé. Aqui fica as boias para rodar para baixo. Os pedalinhos acabam, mãe? Ah, não. Tem pedalinho aqui. Pedalinho. Mostra o pedalinho. Aqui tem pedalinho. Olha os pedalinhos. Mas dá uma dor de perna na frente. Dá mesmo. Tem que ter perninha firme. Olha os pedalinhos lá, ó. Tá vendo? Então... Olha que natureza maravilhosa, ó. Tem que ter perninha firme, né mãe? Olha lá. Hum? Tô falando, olha lá. O pufo de água. Vamos lá para você ver. Vamos. O pufo de água natural não paga nada. Lá na cidade a gente tem que pagar tudo. É. É assim mesmo. E o pai quer morar... Olha o buraco aí, mãe. E o pai quer morar no sítio, você não quer, né? Muito bonito. Mori só. Ela fala assim para vocês, mas o meu pai quer morar no sítio e ela não quer. Ô, amor. O Jorge está todo empolgado lá com o drone. Não quer nem andar com a gente. Mas tem peixe aqui dentro? Tem medo, tá? Mato peixe, gente. Gente do céu. Vocês estão vendo quanto peixe? Deixa eu vir para cá, não acertar. Olha quanto peixe. Gente do céu. Gente do céu. Fiquei na dúvida se era peixe ou não, porque parecia que estava parado. Mas é peixe mesmo. Olha isso. Quanto. Quanto. O lago quase que não dá conta de tanto peixe, gente. Olha, mexeu. Mãe, mexeu. É peixe mesmo. Olha o tamanho dos peixes, gente. Olha, né? Parece aquelas carpas. Maravilhoso. Gente do céu. Olha a água lá que minha mãe falou. E o Jorge. Tá aqui encantado. Né, amor? Olha essa imagem. Com as folhas caídas no chão. Não sei se dá para ver. Não. Mas depois eu vou colocar certinho no vídeo. Ficou maravilhoso. Olha isso. Esse lugar é incrível. Olha lá o drone. Vou buscar a minha mãe. Os pedalinhos que eu falei. Tem balanço. Balanço parquinho, né? Os pedalinhos ali, ó. Tudo, né, mãe? Quase que não dá conta de tanto peixe. Olha. Ó. Vou mostrar para vocês aqui. Gente, é muito peixe aqui. Mas é muito. Olha ali, gente. Não tem camping aqui embaixo. O camping já é ali. Tem uns boizinhos lá. E passando os boizinhos já é o camping. Tem o camping do primo. Tem o camping também de uma outra família. E é isso. Esse foi o nosso passeio de hoje. E lá está a cachoeira. Vocês vão conseguir ver porque tem uma árvore na frente, ó. Todo mundo cansou. Inclusive, eu, olha ali, isso ainda diz. Gente, olha a cachoeira aqui do passeio do estacionamento. Pera, pera, pera. A primeira aqui é o passeio do estacionamento. É enorme. Pode não parecer, gente. Mas é bem grande. Mais cristalentes para vocês. Aqui os chalézinhos que a gente estava mostrando. Só para vocês terem uma perspectiva de como fica o parque do estacionamento único. Tô. Volta. Olha a cachoeira aqui. Que obra maravilhosa de Deus. Olha isso. Que coisa mais linda. Olha. Lindo, né? Que coisa mais linda. Muito sol. Ai, falei que passou aqui. Estava descansando. Ai, estou muito quente. Gente, o sol está muito quente. Muito sol. Com a minha cara. Minha cara de cabada, gente. Aqui tem um lugar gostoso. É, mas eu vou ter que sentar na sombra, no chão, porque não tem banco. O banco está sol. Olha lá. E é isso, meus amores. Por hoje. Por hoje. Por isso que eu passei na cachoeira. Agora eu vou ir buscar meu pai, que está lá cortando a grama. E acho que a gente ainda vai passar na casa de uma amiga da minha mãe. Uma senhorinha. Que é a dona do restaurante ali. Aqui. Vou buscar o queijo que meu pai encomendou. Dois queijo. Dois queijo. Porque a gente tem muito ratinho em casa. E vou falar um oi para ela. Ela mora aqui do lado da cachoeira. E também ver os porquinhos, as coisinhas dela. Porque ela tem bastante bichinho. E é isso. E daí a gente já passa na casa dela. E também já... Pega meu pai e volta para a cidade. Esse foi o nosso vídeo. Talvez você vai ficar um pouquinho comprido. Ah, ficou muito legal. Porque a gente mostrou toda a cachoeira para vocês. Era para ser um passeio. Do passeio que a gente apresenta aqui para vocês. E é isso, gente. Um beijo. Um beijo, Neuza Nathinha. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Que vai ter muitos ainda. Muitos. Dá um like aí. Isso. Crick, dá um like aí no nosso vídeo. Tchau, pessoal.